Oi gente, tudo bom? Kerlia Souza aqui e eu vou, tô aqui direto dos meus stories, acabei de fazer esses stories, mas não postei ainda porque eu quero mostrar alguns truquezinhos aqui, ó, como diz a aula aí que vocês escolheram, né? Truques e macetes pra bombar seus stories e ganhar seguidores, lógico, e vender, gente, porque não adianta ganhar seguidores que tu não vai vender, né? Então, eu tô aqui com essa sequência de quatro stories que eu tô justamente falando dessas enquetes aí que eu fiz no meu canal. E aí, fiz o stories, fiz quatro, porque, né, que dá um minuto e agora tá, o macete tá na edição, tá? Primeira coisa que, em vez de deixar o stories do tamanho normal, eu se viro com os dedos e diminuo, né? Eu posso diminuir e colocar aqui no canto, certo? Mas não é isso que eu quero falar, porque vai ter aí no stories pra vender mais, você vai ter uma aula gigante, gigante não, uma aula boa, grande, mas uma aula bem detalhada sobre edição de stories pra você, estrategicamente, pra vendas que eu uso no meu negócio e os meus alunos têm usado também. Mas o que eu quero mostrar aqui não é exatamente a edição completa, que tem muitos detalhes na edição que ajudam a entregar mais o seu Instagram e acaba vendendo mais, né? Traz seguidores e vende mais. O truque que eu quero mostrar aqui é bem simples, você vai clicar nessa carinha aqui e vai usar localização. Isso parece ser uma coisa besta, mas muita gente esquece de fazer e acaba de perder que uma divulgaçãozinha aí gratuita e de qualidade pra trazer mais gente da região que você quer atingir. Eu moro em Natal Rio Grande do Norte e nem por isso eu deixo de usar a hashtag, eu vendo pra todo o Brasil, vendo, mas eu quero me posicionar às vezes na minha cidade, às vezes eu gosto de colocar São Paulo, já que eu vendo pra todo o Brasil, gosto de colocar Minas Gerais, e eu saio fazendo o teste de várias localizações. Eu gosto muito da minha, da minha cidade, porque quando eu coloco, eu acabo me posicionando como autoridade nesse assunto aqui na minha cidade, e aí rola palestra, treinamentos, enfim, como já aconteceu e foi por causa disso aqui, né? Ninguém aqui na minha cidade me conhecia até que eu comecei a usar com mais frequência a localização. Então, localização, coloca aí a cidade, quando você digita aqui, gente, localizações, você digita, se você tiver com o mapinha aberto, né, o maps, ele já aparece, mas se você não tiver, você pode colocar São Paulo, certo? Digita mesmo, aí aparece São Paulo, protegi, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aí eu sempre gosto de vir no primeiro aqui, tá? Aí, eu vou botar São Paulo não, vou colocar Natal RN, porque eu já fiz e já deu muito certo aqui pra mim. Essas que são muito concorridas, é mais complicadinho de aparecer, certo? Então, eu vou colocar aqui Natal RN, às vezes eu coloco bairro da minha cidade, coloco várias coisas. O outro truque é colocar localização e, é, aqui, ó, mais uma vez o dedo, ele, os dois dedos eu tô usando aqui, ele aumenta e os dois dedos diminui. Quando você clica em cima, fica assim, transparente, fica colorido, ou fica todo roxinho, né? Além disso, eu gosto sempre de diminuir e eu arrasto pra baixo, não para o meio, porque senão eu vou botar na lixeira, ó, se liga e vai pra lixeira, não é pra ir pra lixeira, eu boto pra cá e escondo. Só que eu não fiz direito e não escondeu todo, tá? Tem que ser mais rápido, senão ele vai ficar que nem ficou aqui, um pedacinho aparecendo. Então, eu gosto de esconder. Então, esse é um primeiro truque. É, outro truque que eu vou fazer aqui, é, além dos stories, tá? Além da localização, eu gosto de usar hashtag. Que hashtag? Depende do que eu quero, é, qual é a minha ideia, tá? Eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com vendas online, com vendas pelo WhatsApp, aqui eu tô falando, é, de truques pra ganhar seguidores no Instagram. Então, eu poderia colocar seguidores, seguidores, né, no Instagram, só que eu não vou atingir o público que vai querer comprar algum treinamento comigo. Então, eu gosto de usar, às vezes, aqui nos stories, tá? Deixa eu botar esse negócio aqui, porque eu tô gravando a tela, aí o appzinho tá bagunçando aqui. Como eu, eu trabalho com marketing digital, então, nos stories, certo? Eu gosto de usar marketing digital. Por quê? De propósito, porque como eu ensino também, marketing digital, acaba entregando pra mais gente, é, e esse é um hashtag que dá bastante gente, tá? Fica aí a dica. Nos stories, tá? No feed, eu já não gosto muito de usar marketing digital, mas nos stories eu gosto. Então, você clica pra cá, mesmo truque, ó. Tem que ser rápido, senão ele vai ficar aparecendo. Então, você clica e esconde aqui. Tá vendo que agora escondeu e não foi pro lixo. Então, ela vai fazer o efeito dela, que é divulgar, e não vai pro lixo. Então, são dois truquezinhos que eu dei pra você. São truques de edição, tá? E eu vou dar um terceiro truque aqui, que são tudo truques de edição, mas vocês vão ver que quando você faz, você vê que dá resultado. É, eu gosto muito desse aqui, deixa eu voltar aqui, certo? Deixa eu jogar esse no lixo, clicar aqui, ó, carinha de novo. Contagem regressiva. Aí, eu posso colocar vídeo novo hoje. Aí, eu posso mudar a cor aqui em cima, e eu posso colocar aqui um lembrete. Hoje é dia 7, certo? O dia todo? Não, porque o vídeo vai ao ar às 20h15, certo? Então, quando der 20h15, pronto, taquei aqui, aí eu boto aqui. Esse eu deixo aparecendo. Por quê? Porque eu quero que a pessoa clique aqui, ó. Quando ela clicar aqui, deixa eu mostrar a coisa pra vocês. Aí, eu boto, é, clique pra ativar o lembrete, certo? Aí, eu gosto de deixar aqui, clique pra ativar. Clique pra ativar o lembrete, certo? Aí, eu gosto de botar uma seta, porque às vezes a pessoa não sabe como é que faz pra clicar. De tanto eu fazer isso, o meu público já se acostumou. E toda vez que eu boto esse, esse negocinho, esse cronômico, contagem regressiva, eles clicam mesmo. Certo? Por que isso é importante? Porque quando, eu vou mostrar aqui o que que acontece. Quando a pessoa clica pra ativar o lembrete, o Instagram entende que ela não só viu stories, mas como ela interagiu com stories. E ele aumenta o alcance. Então, além de que, aquilo que você quer que ela ative o lembrete, vai ativar pra ela e ela vai ver o que é. Né? Ela vai ver o que é. Então, eu vou botar vídeo novo hoje, canal Kerlia Souza. Eu gosto muito de usar isso aqui pra live, tá? Nossa, eu não faço mais nenhuma live sem isso aqui agora. Todas as minhas lives tem isso aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa esquece da live. Aí, quando ela ativa isso aqui, aí aparece pra ela lá. Aí, ela se lembra de vir pra live. Então, isso é um truque, um truque totalmente top, né? Mas dá pra usar também assim, né? Alguma coisa, alguma live, algum evento, alguma coisa importante, você bota. Então, são três truquezinhos. Tem muito mais truques. Muito, muito pra ganhar seguidores. Por que ganhar seguidores? Porque ela ativa o lembrete e ela pode compartilhar esse lembrete. Aí, ela acaba divulgando também. Eu vou já mostrar como é que faz isso. Ganhar seguidores de localização? Sim, porque vai alcançar pessoas da sua região que não conhecia seu Instagram. Porque o Instagram vai divulgar e eu vou mostrar também como é que isso acontece. E outra coisa, vai ganhar seguidor quando eu boto o hashtag? Sim, porque ele vai entregar pra outras pessoas que não te seguem, né? E acaba trazendo mais pessoas pra você. Então, esses são os truquezinhos aí. Alguns, mas tem muito mais truques. Então, tem o meu treinamento, né? O e-book, no caso, Stories pra Vender Mais, que tem aulas práticas mostrando vários truquezinhos que eu uso no Stories pra atrair mais seguidores e seguidores potenciais pra comprar os meus produtos, né? E tem ensinado isso pros meus alunos e tem dado muito certo. Eles tem aumentado, duplicado e, às vezes, triplicado o alcance por causa dessas estratégias. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Conhece aí meu e-book, né? Meu novo produto, o Stories pra Vender Mais. Se você tá num precinho super camarada agora de lançamento, R$ 47,00. E você ainda vai ganhar um aulão como vender na crise. Então, aproveita aí, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse preço, porque já estão me dizendo que isso não é e-book, que isso é um curso. Você tá vendendo muito barato. Era pra ser outro, pelo menos, R$ 100,00, R$ 97,00. Mas aí eu quis deixar esse valor justamente por esse período agora que tá afetando aí a crise, né? Oi, gente, ó. Voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Nesse story aqui, foi ontem, eu postei essa técnica aí que eu ensinei pra vocês. Ó, esse aqui, ó. Vocês não tão vendo a hashtag aí, tá certo? Mas eu usei ela, é tanto que... Deixa eu voltar aqui. É tanto que aparece aqui, ó. Story de delivery food. Quatro espectadores. Aí ele some, ele vai, vem. Aí tem quatro pessoas viram. Aí eu quero saber como é que é... Quais hashtags têm história? É só você clicar na hashtag que você quer ver. Verifica aqui nessa lateral esquerda se tem história. Esse aqui tem. Mas nem sempre você vai aparecer lá e quando você for ver, você vai conseguir ver o seu próprio stories, tá certo? Só pra você não desanimar. Porque às vezes eu apareço aqui, às vezes eu não apareço pra mim mesma, mas apareço pra outras pessoas. Então é como se eles fizessem um sorteio, não sei como é que é feito isso. E às vezes eu apareço, ou eu mesma olhando, às vezes eu não apareço. Aí eu entro por outra conta, conta da minha filha, por exemplo. Aí eu consigo ver. Mas enfim, o importante é que tá aparecendo. Tá vendo? Quatro pessoas. Ou seja, 175 visualizações, 171 foi dos meus seguidores e quatro vieram dessa hashtag. Vocês estão vendo que ele traz seguidores? Agora deixa eu mostrar uma outra aqui que foi a que eu usei agora aqui na aula com vocês, tá? Ó essa daqui. Essa aqui, ó. Marketing digital. Tá vendo? Então, 17 pessoas vieram. Se não tivesse essas 17 pessoas, seria 44 menos 17. Em torno de 30, não. Menos de 30. De fato, é o que tá acontecendo com esse próximo histórico. 25. Então seria 27 pessoas teriam visto. Como eu botei uma hashtag, aí apareceu mais 17. Ou seja, entregou pra 17 pessoas diferentes. E aí, o que é que acontece? Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Aí eu venho aqui, ó. Nas notificações. Aí começam as pessoas, assim, a aparecer aqui, ó. Seguir, tá vendo? 10 minutos, ó. Tá vendo que a terminação é MKT, marketing? Certo? Então, por isso que esses dias tava muita gente com a terminação, ó. MKT, começa a me seguir. Porque eu tô usando bastante essa hashtag agora pra teste, tá? Mas, Kelly, eu vou usar essa hashtag em tudo? Não, gente. Porque não adianta você usar uma hashtag que não tem nada a ver com o seu negócio. Pra isso, você vai fazer teste de hashtag que tem a ver com o seu negócio. Mas, principalmente, olha. Deixa eu botar aqui um exemplo pra vocês, ó. Principalmente, olha. Pão de mel, por exemplo. Pão de mel. Tá? Você vai olhar aqui, ó. Pão de mel, hashtag pão de mel. Tem história aqui, ó. Tá vendo? A bolinha tá circulada vermelhinha porque tem história. Então, você vai usar, certo? Você vai usar pra você correr o risco de aparecer aqui, tá bom? Então, essa aí é a dica. Agora, aquele que a gente usou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. O que a gente usou do lembrete, né? Lembra do lembrete? Vamos lá. O lembretezinho aqui, ó. Certo? É, ó. O lembrete. Agora, vamos ver uma coisa aqui. O lembrete, ó. Já teve uma pessoa aqui que ativou. Ativou os lembretes, contagem regressiva para vídeo novo no canal Kérlia Souza. Entendeu, gente? Então, realmente funciona. Usem aí. Usem e abusa desses truquezinhos que dá resultado. E vocês acabam aí ganhando mais seguidores. Enquanto eu tava gravando a aula, já acrescentou aí mais alguns seguidores, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês. Encaminha esse vídeo pra aquele amigo, amiga empreendedor que você acredita que vai ajudar ele de alguma maneira. Não esquece de dar uma olhadinha no meu e-book novo, no meu novo produto, Stories pra Vender Mais. É um e-book, mas também tem mais de oito vídeo-aulas práticas e um dele é Como Vender na Crise, por apenas R$ 47,00. Clica na descrição e você já começa aí. Esse e-book com essas aulas, ele foi feito pra você em uma semana, no mais tardar, você conseguir estudar. Em uma semana você conseguir estudar, aplicar e já começar a ter os seus primeiros resultados. Até mais. Tchau, tchau.